Fala pessoal, beleza? Lourenço Neto e eu toco com o Mundo Extra Físico. Tô gravando esse vídeo pra divulgar o nosso novo videoclipe da música Abraços e Beijos. Canção que foi composta em 2013. Te mando abraços e Beijos. Produzida e gravada em 2014 por Kilda de Paula e lançada nas plataformas de stream no nosso álbum Quarto das Possibilidades em 2018. E ouvir o clipe dela exatamente agora em 2024. Ou seja, é uma gravação de 10 anos atrás. Kilda gravou uma bela linha de piano, gravou as baterias. Eu gravei o Contrabaixo, particularmente eu gosto muito dessa linha de Contrabaixo. E agora nós lançamos o clipe. E aonde vocês podem assistir esse videoclipe? No YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, etc, etc. Então desfrutem da nossa discografia e vivam musicalmente. Meu nome é Lourenço Neto e eu toco com o Mundo Extra Físico. Existem ondas. E aí E aí